Tanlongo vai ser jogador do Sporting a partir de 1 de janeiro. Bem-vindo torcedor sportinguista se subscreva no canal para saber de tudo que acontece no Alvalade. O jogador de 19 anos estava de férias e por isso veio a Lisboa, em novembro, para acertar os detalhes de contrato com o Sporting, com o qual assinará um contrato de pelo menos 5 anos, tendo recusado a renovação pelo emblema argentino. Mateo Tanlongo não se apresentou no Rosário Central. O médio argentino tinha sido intimado a comparecer esta segunda-feira no centro de trabalhos do emblema de Santa Fé, uma semana antes do restante plantel. O Rosário pedia uma indemnização. O Sporting ainda tentou garantir o jogador neste mês de dezembro, mas não atingiu os valores que o Rosário pretendia. Clube que, assim, só terá direito aos direitos deformativos. E você torcedor está ansioso para ver ele jogar no Alvalade? Eu confesso que estou espero que o Ruben Amorio use bastante na próxima temporada, pois o Mateo Tanlongo é um bom jogador e ajudará o Sporting a avançar nas competições. Torcedor sportinguista subscreva no canal em breve te atualize com mais notícias. Obrigado. 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 Obrigado.